Eu tô aqui com o meu amigo Cleidson e o cara é o que vai puxar minha orelha porque como todo mundo que assiste o canal já sabe, eu sou péssimo em inglês mas eis a solução! Hello, aqui é Cleidson Barbosa, tudo bem? Olha aí, hello! Eu sou péssimo, eu sou péssimo! Não sei! Olha, é o seguinte, pra você ter uma ideia, no meu canal, que é o canal Meu Multiverso Tudo Junto ou então é só procurar Cleidson Barbosa, o jeito que tá escrito aqui na descrição que eu espero que... É, vou botar, vou botar! ...colocar na descrição É só procurar no YouTube, eu espero que tenha um link também Pra você ter uma noção, no meu canal tem um vídeo e você aprende o verbo to be em 2 minutos e meio o verbo to be em menos de 5 minutos, entendeu? Então você tem sim condição de aprender a falar inglês porque se você falar português fluente, se tivesse ido para os Estados Unidos, você estaria falando inglês fluente Pois é, então quer dizer que eu ainda tenho salvação, cara! Todos temos salvação! Falar inglês é se comunicar e do mesmo jeito que a gente aprende linguagem de programação, que a gente aprende música, isso aí são coisas que a gente se adapta como linguagens e códigos E inglês, por favor, não me bata, é muito mais fácil que português Ah, cara, não, 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 eu concordo, eu concordo, tão fácil que eu não sei, ou seja, eu sou burro de pai mesmo Agora eu queria já linkar aqui com o Orbita Geek, eu queria te perguntar uma coisa Tem alguma coisa muito engraçada, por exemplo, nos títulos de filme que você já viu e disse Poxa, como é que esse título é traduzido em português desse jeito e é tão diferente no inglês? Excelente, olha, essa é uma excelente pergunta porque você vê que muita gente morre de raiva Quando o nome do filme é de um jeito e a tradução sai de outro jeito Por exemplo, o filme Jogos Mortais, em inglês é só 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 Ou seja, Serra Quem lê em inglês pensa, Serra E pra quem assistiu o filme entende qual que é o contexto Mas em português, os títulos eles são colocados de uma maneira que possa massificar De uma maneira que a audiência, ela possa entender qual que é o roteiro, né? Por exemplo, Apertem os cintos que o piloto sumiu Em inglês é Airplane Ou seja, Avião Olha, Airplane, olha aí, pronunciei certo Isso, eu prefiro Aperte os cintos que o piloto sumiu Um pouquinho mais, é maior, mas é um pouquinho mais engraçado Exatamente, porque ele se adapta à cultura Porque tem filme que se você simplesmente traduzir, né? Pra o português vai ficar mais próximo do original Mas pra entender de inglês e dessa questão cultural toda É só prestar atenção no contexto, né? Pra quem tá sendo feito o filme, qual que é a audiência? Então, se o título foi trazido pra cá Foi estabelecido alguma maneira, assim, de que as pessoas pudessem entender o título Aí, e outra coisa, cara Acho que pra você, dublagem de musical deve ser a morte, né? Pronto, se a pergunta fosse filme dublado Eu não tenho raiva de filme dublado Gosto muito de ver o original Mas eu gosto também de ver a dublagem Porque quando a gente é ator, a gente gosta de saber como é que a pessoa faz, interpreta E as vozes no Brasil são muito populares Melhor dublagem do mundo Scooby-Doo, Barney Assim, tem muitos personagens, não precisa nem dizer, né? A gente tem muita coisa que a gente faz em português que massifica E fica aquela identidade no português Eu gosto do Bob Esponja Bobo Brick Então, imagina só, se você não tem isso, você perde agora Musical, eu confesso que, assim, muita música quando é traduzida pra português Perde a essência A Disney é muito boa pra fazer isso, ok? Mas a Chiquititas, por exemplo, que não foi traduzida do inglês, mas do espanhol Alguém entende as músicas da Chiquititas? O canal é Meu Multiverso, tudo junto Adoro esse nome E pode procurar Cleidson Barbosa Tá bom que sou eu Eu vou estar lá no canal, beleza? Eu te encontro lá e você vai falar inglês fluente Olha aí, minha solução pra vida Vamos embora Só mais uma coisa Só mais uma coisa, desculpa, olha Eu faço transmissão ao vivo, de aula, de graça, entendeu? Então, se você não pode pagar um curso de inglês agora Você tá convidado a participar das nossas aulas ao vivo Fazemos aula pelo YouTube Fazemos aula pelo Facebook E você pode participar em tempo real Beleza? Então, pega o link Dá uma olhadinha nas aulas Procura no Facebook também o grupo Clube do Inglês Ou seja Pode entrar no grupo Clube do Inglês e participar Que vai ser um aluno nosso aí e a gente vai te acolher Ou seja, eu me ferrei, né? Porque a partir de agora eu não posso mais errar inglês aqui Porque não tem mais, desculpa Não tem, não tem